Agora nós vamos discutir algumas dicas que são importantes. A primeira delas, gente, é de fato quebrar o gelo. Uma conversa de feedback, sendo ela fácil ou difícil, a gente precisa contextualizar minimamente pra adrenalina também dar aquela baixada. De lado a lado, tanto de quem vai receber o feedback quanto pra quem vai dar. Dar feedback não é um negócio fácil. Não é, mesmo sendo bom. Porque você pode errar na mão e dar um feedback bom demais, ou mesmo o feedback sendo bom, você pode colocar ele num tom tão frio que às vezes a pessoa sai da reunião falando poxa, achei que ia ser melhor. Então a gente precisa alinhar bastante isso. Quebrar gelo é fundamental. Segundo, não coloque lenha na fogueira. A gente precisa criar um ambiente favorável e tudo mais, mas veja bem, é pra gente tratar os temas quando o clima da reunião está bom. Se a temperatura está começando a subir, preste atenção, baixa um pouquinho a temperatura. Como diz o outro, quanto mais hormonal estiver a reunião, pior é nesse sentido, porque você corre o risco de perder o controle da situação com muita facilidade. Sendo como homem, como mulher, não importa. Mas a gente precisa ficar muito atento a isso. Às vezes a temperatura sobe e você coloca uma palavra mal colocada, ou às vezes até coloca com a melhor das intenções, mas você é mal interpretado, e todo o seu esforço naquele momento de conversa se perde em pouco tempo. Três, não deixe cair no esquecimento. Esse é um dos pontos mais importantes e que reforça muito o que eu conversei com vocês nos slides anteriores sobre o feedback informal. Isso acontece muito nas empresas que já têm o processo formal. Às vezes acontece muito no dia a dia da gente cometer um equívoco ou fazer alguma coisa muito boa, entregar um relatório acima da média, super bem preparado. Você, como gestor, recebe aquilo e fala assim, obrigado. Vira as costas e vai usar o relatório. Na hora que você pega o relatório e olha, fala, poxa, isso aqui ficou espetacular. Só que o que acontece? Você não fala para a pessoa que fez. Aí você anota aquilo ou nem anota. Quando você vai conversar, vai fazer o feedback formal com a pessoa, dali seis meses é que você vai dizer para ela, olha, você lembra aquele relatório que você fez para mim? A pessoa vai olhar para você e vai, não, eu faço ele todo mês. Não, aquele relatório ficou espetacular. E você vai dar um feedback positivo para a pessoa sobre um negócio que aconteceu seis meses atrás. Isso perde o efeito. Assim como os feedbacks corretivos. Se há algum equívoco de análise ou existe algum número que está incompleto, chama a pessoa na hora e fala com ela. Fala, olha, não é esse tipo de análise que eu espero. Eu espero que você aponte mais ou menos nessa direção, naquela, naquela. E não guardar isso com você para falar lá na frente. Porque isso traz para você um risco também muito grande de preconceito. Principalmente numa situação de erro. A pessoa erra um relatório lá, te manda. Você apresenta aquilo para o seu gestor. Aí o seu gestor vai lá e pega, mas aqui tem um equívoco do número. Aí você fala, tem mesmo, mas foi o Ricardo que fez, não fui eu. Terceirizou a responsabilidade. Começa daí. Mas você que passou a vergonha lá na frente do seu gestor, não foi? Então você vai o resto do semestre, do ano, ou até a próxima reunião de feedback, trazer com você que o Ricardo te expôs a uma situação vergonhosa na frente do seu gestor. E aí você começa a andar atrás do cara. Você começa a olhar para ele com outros olhos. Sempre que tiver alguma oportunidade de pensar em fazer alguma redução ou algum remanejamento, você vai sempre pensar no coitado do Ricardo. Sendo que você poderia, naquele momento, sair da reunião, mesmo que com a cabeça quente, dar uma respirada e falar, Ricardo, vem cá, pelo amor de Deus. Como é que você me manda um relatório desse aqui para eu mostrar para o gestor lá? Não dá. Eu preciso confiar no número que você me passa. E assim sucessivamente. Então cuidem disso aqui. Não deixa cair no esquecimento, não, porque vai tornar a sua vida mais difícil. Outro ponto. Não tire conclusões de achismos. Um colega de trabalho veio falar mal para você do Ricardo. O Ricardo está fazendo isso, 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 pelas suas costas. Ele é fogo, fofoqueiro. E às vezes ele não está fazendo isso. O Ricardo não faz isso. Eu posso assegurar. Mas você pode assegurar? Não, enquanto você não entender a outra versão dos fatos. Então, se você acha que a pessoa que te contou alguma coisa está dizendo a verdade, apure e depois vai dar feedback. Porque o que normalmente acontece? O X9 lá vem no nosso ouvido e fala, o Ricardo está fazendo fofoca. O que você vai fazer? Você chega lá para o Ricardo, Ricardo, senta aqui. Acabou de chegar para mim aqui, teve alguém que falou para mim que você está fazendo fofoca assim, assim, assim. Já vai inquirindo a pessoa, vai dando um feedback horroroso para ela naquele momento. O que vai acontecer? Crise de confiança. Acabou. O cara está me acusando sem nem me conhecer, sem nem perguntar a minha versão dos fatos. Como é isso? Cuidado. Vamos administrar isso aqui. Cinco. Não exponha seu interlocutor. Você tem gente da sua equipe. É aquela história. Elogio a gente pode até dar em público, mas se tiver que corrigir alguma coisa, chama no canto, gente. Não é tão difícil assim. Né? Às vezes, no calor do momento, a gente já quer esbravejar na frente de todo mundo. Isso é péssimo. Para você que está dizendo, não imagine que para você vai ser bom isso, porque não vai, porque todo mundo em volta tem uma percepção muito ruim a seu respeito. Então, gera um problema de reputação para você e gera um problema maior ainda para as pessoas que estão ouvindo, que vão se sentir subjugadas, que vão se sentir humilhadas, que podem se sentir desrespeitadas, etc, etc, etc. Então, cuidado aqui. expor as pessoas nunca é a melhor alternativa. Cuidem disso também. Se coloque no lugar do outro. Esse é o melhor caminho para a felicidade. Tá certo? Volto de novo na questão do líder que serve, do líder que quebra pedra. Para ele servir bem, para ele poder quebrar as pedras corretas, ele precisa entender o que o outro passa. ele precisa se colocar no lugar das outras pessoas, não só como operador lá da produção, mas como indivíduos mesmo. Às vezes, ele é um ótimo operador que está passando por um momento difícil na vida. E se você não tem, de novo, esse grau de proximidade com ele, não estou dizendo que você precisa ser amigo dele, confidente dele, não é nada disso. Mas você precisa entender o momento. Porque se ele está, de repente, distraído, ele comete um erro de operação lá, mas a distração dele está vindo porque a mãe dele está doente, internada na UTI em algum lugar, e você não sabe disso, você tem um problema. Não é só o seu operador. Você tem. Porque você não sabia. E você precisa saber. Agora, como vem isso? Construção de confiança. Cuidado com isso. Então, se coloque no lugar do outro, porque isso vai permitir que o outro chegue até você, te diga as coisas, e vai permitir você também enxergar as coisas sob um outro prisma, que é o prisma do seu cliente que está lá te esperando todo dia, que é o funcionário da sua equipe. O que mais? Não exagere. Ah, isso aqui também é ótimo. Não exagerar em elogios ou críticas. Dos dois jeitos, né, gente? Aquela história, né? A diferença do remédio por veneno é a dose. Se a gente pesa a mão demais de um lado ou pesa do outro, isso pode gerar percepções equivocadas nas pessoas. Você elogia, elogia, elogia demais por qualquer coisa, você pode banalizar o elogio. Aí, alguma vez, você vai deixar de elogiar a pessoa, a pessoa fala, eu fiz alguma coisa errada, sendo que ela continua fazendo certo. Ou se você só critica, 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 critica e nunca elogia, as pessoas vão começar a entender o quê? Pô, nada para esse cara está bom, não é possível. E aí você precisa, de fato, se visitar, se revisitar e se reinventar nesse momento. Ok? Então, a gente precisa sempre trazer os pontos fortes, sim, trazer os pontos fracos, sim, mas balancear isso um pouco, né? Para que as pessoas tenham noção de que elas são boas, sim, mas ainda assim têm oportunidade para melhorar, ou que elas têm dificuldades, sim, mas que elas têm outros tantos pontos bons que podem ser compensados aí. O importante, nesse momento, é a gente ter uma leitura média das coisas, né? A gente apontar isso para as pessoas de uma forma que elas acreditem, no caso da performance não estar sendo tão boa, de que elas têm solução. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa numa sessão de feedback é que ela saia dali com a sensação de que não tem conserto. Aí o processo não valeu de nada. É melhor, já, de fato, você, como gestor, tomar a decisão de desligar aquele profissional. O seu RH vai brigar com você. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo várias vezes, da gente receber requisição vinda da produção para desligar o funcionário porque ele é indisciplinado ou porque ele é indolente ou coisa do tipo, e a gente perguntar, mas me dá caso de exemplo concreto. E o exemplo concreto não vem. Fala, espera aí, então. Então, vai lá, vamos conversar, vamos entender o que é aí. Eu posso garantir a vocês que pelo menos uns 30% ou 40% desses casos são reversíveis. com uma simples conversa. Tranquilo? O que mais? O oitavo aqui, mas não menos importante, né? Não olhar só para o passado. Aquela história, ter o passado te condena. De novo, as conversas de feedback, elas têm muito mais uma conotação de desenvolvimento do que de condenação, efetivamente, né? De dizer para as pessoas por que você não fez isso, por que vai fazer de outra forma. Não é por aí. A gente precisa considerar o histórico, sim, mas a gente precisa olhar para frente. O que está feito, está feito. O objetivo daquela conversa de feedback naquele momento é a gente alinhar a expectativa dali para frente. Se você, conversando com o seu subordinado, com os seus profissionais lá, chegam à conclusão, numa conversa de feedback que não vai dar para continuar, beleza. Vai todo mundo ficar satisfeito, não vai ficar feliz, porque a pessoa pode deixar a companhia, pode deixar a companhia, mas vão deixar acordados entre elas dos porquês. Não vai ter surpresa nem para um lado, nem para o outro. Da mesma forma, se uma pessoa tiver uma performance hoje abaixo do esperado, e nessa conversa de feedback várias razões forem apontadas e direcionadas a você como gestor, você precisa tomar suas providências. Você precisa tomar suas providências. Não basta você virar e falar assim, ah, o problema é dele comigo, então ele que se vire para se adaptar ao meu estilo. Espera lá. De novo, não trate os diferentes como iguais. Você também não precisa mudar o seu jeito de ser a todo momento, mas você consegue flexibilizar algumas características, sem dúvida nenhuma. Ok? Então vamos tentar, de novo, pensar nessas dicas o tempo todo no momento da gente conversar com as pessoas. Dá para lembrar de tudo ao mesmo tempo? Talvez não. Principalmente no ambiente fabril. A gente vai falar daqui a pouquinho de um roteirinho, onde a gente precisa ajeitar o lugar, a gente precisa ter um certo conforto e tal, e fábrica, isso não é muito fácil. A gente sabe disso. Mas, de novo, tenha uma respirada funda, olhem com propriedade e falem assim, como eu posso dar um pouco mais de conforto a um momento importante como esse. Dar feedback, gente, é um presente. É um presente. um feedback mal dado pode ser um presente que você não goste. Mas ele é um presente. Desde que você saiba como se haver com ele. Para você, como gestor, e para quem está recebendo lá do outro lado. Ou quando você recebe esse feedback do seu gestor. Então tenha consciência disso. Feedback nem sempre vai ser uma coisa que vai te deixar extremamente feliz naquele momento. mas que se você souber fazer bom uso, se colocar no lugar da pessoa que também está te dando o feedback, você pode ter uma excelente oportunidade para evoluir como profissional e como pessoa também.